Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa da TV Surdo. Olá, esperamos que todos estejam bem de saúde. Hoje o programa nos parece que será bastante animado. Sim, e com muita informação sobre saúde materna. Vamos aos destaques. Saiba porquê a atleta com a medalha de bronze dos Jogos Paralímpicos do Rio 2016 encontra-se em parte incerta. Mães de crianças com deficiência dizem que seus filhos são proibidos de estudar em escolas públicas. Saiba dizer nomes de algumas profissões em língua de sinais. Não saia daí. Trazemos estas e outras notícias ao longo dos próximos minutos do nosso programa. Comemora-se a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Com certeza você sabe que uma criança recém-nascida deve ser alimentada com leite do peito exclusivo durante os primeiros seis meses de vida. E se não sabia, fique já a saber. Conheça, na reportagem que segue, as vantagens do aleitamento materno exclusivo. A amamentação é um momento exclusivo entre a mãe e o bebê. Ele possui todos os nutrientes necessários para o crescimento da criança. Mas qual será a sua importância? Uma mãe que não tem bebê tem que amamentar, né? Para que a criança cresça bem. A criança precisa daquele primeiro leite da mãe. As crianças que são amamentadas apenas com leite materno são mais inteligentes, ganham peso. Como podemos notar, algumas mães entendem a importância do aleitamento materno, mas têm dúvida em relação ao período que este deve durar. Se a pessoa não tem problema, mais ou menos um ano e seis meses, isso depende da pessoa. Mas uma mãe só, normal, tem que ser até uns... um, dois anos, depende. Carla, mas também é importante que as mães, durante a gravidez, saibam como se alimentar para que os seus filhos possam nascer saudáveis. Pois, e não há restrições alimentares. A mulher grávida pode comer de tudo. Cuidados alimentares durante a formação do feto garantem uma boa saúde do bebê antes e depois do parto. Mas, que alimentos uma mulher deve privilegiar durante a gravidez? Ah, bem, geralmente as mulheres grávidas devem comer mais frutas, legumes, carnes, carnes magras no geral. Para a mulher grávida, como ela está num período muito sensível, é recomendável comer tudo, mas principalmente alimentos ricos em ferros, em vitaminas, porque ela carrega dentro de si um ser. É recomendável comer um pouco de tudo, né? Mas, que se alimentem bem, no geral, que se alimentem bem. Não podem deixar de comer nada. Cláudia Fidalgo, da Associação de Nutrição e Segurança Alimentar, diz que não existem restrições na alimentação de uma mulher grávida. Ter os cuidados alimentares, ter dietas equilibradas. Equilibradas quer dizer ter refeições que contenham pelo menos um alimento de cada grupo por dia, que é o alimento de base, energia concentrada, alimentos protetores e construtores. É frequente as gestantes terem anemia durante a gravidez. Para estas mulheres, os cuidados alimentares devem ser redobrados. Devem ter dietas especiais, com alimentos ricos em ferro. Ela deve comer um pouco de tudo, né? Desde os vegetais, as frutas, beteraba, um pouco de tudo, para que o bebê possa nem ser forte. Depois de uma mãe que tem anemia, consumir estes alimentos fontes de ferro, para tentar reduzir a anemia, tem que consumir uma fonte de vitamina C, por exemplo, uma laranja, uma tangerina, uma turanja, logo depois das refeições, para garantir uma melhor absorção do ferro no organismo. A alimentação inadequada de uma mulher grávida pode levar o bebê a nascer com desnutrição crônica. Então, já sabe, é mãe? Deve alimentar-se cuidadosamente para que o seu filho nasça saudável. Sim, e deve alimentar-se também durante os intervalos das refeições principais. Ou seja, deve comer alguma coisa depois do mata-bicho e normalmente uma fruta. Isso já ajuda. Hum, parece que a Carla já sabe muito, hein? Verdade. Aprendi tudo isso num treinamento em nutrição oferecido pela Associação de Nutrição e Segurança Alimentar. Veja como foi. A TV Surdo foi capacitada em técnicas de educação nutricional e conservação de alimentos pela Associação de Nutrição e Segurança Alimentar, ANSA. A formação decoreu na cidade de Maputo. Os formandos dizem-se satisfeitos, pois muita coisa vai mudar na sua dieta alimentar. Aprendi assuntos relacionados com alimentos que contêm vitaminas, como frutas, alimentos energéticos. No princípio não foi fácil, mas pela repetição comecei a perceber as coisas que eu não sabia, como a amamentação exclusiva, que é dos 0 aos 6 meses de vida. Os participantes comprometem-se a partilhar com o público tudo o que aprenderam. Se recebi o certificado, significa que o trabalho continua. É um assunto relevante por se publicar. O que aprendi lá, tenho que aplicar. Então o certificado vai me dar a questão de formalismo, neste caso. É um documento em que certifica-me que eu, a matéria que aprendi lá, tenho que aplicar. E esse conhecimento tenho que transmitir aos outros. Para as formadoras, trabalhar com a TV Surdo foi muito produtivo, pois nunca tinham tido uma experiência similar. Foi algo novo. Nós, como ANSA, já formamos, temos vindo a formar diferentes... Nós chamamos agentes de mudança, as pessoas que disseminam de todas as maneiras a informação até o nível da comunidade, até o nível familiar e o nível do indivíduo, não é? Então, formar a TV Surdo foi, os integrantes da TV Surdo, foi algo positivo. Claro, com alguns desafios, porque tinham algumas pessoas com algumas deficiências. Aprendi muito, aprendi a linguagem de sinais e também aprendi diferentes formas de estar e de agir, algo que lhe farei comigo, em termos de aprendizado e de ponto de vista profissional. Ser um grupo de deficiência auditiva. Mas até o fim, até hoje, nós gostamos, porque tivemos uma experiência, aprendemos algumas coisas. Mas nós sabemos, para o grupo, se eles perceberam mesmo, na verdade, aquilo que nós transmitimos. E gostamos, foi uma experiência muito boa. E acho que um dia, se nós tivermos uma outra formação, talvez, havíamos de vos convidar para ver como é que nós damos com os outros grupos, já com... que tem uma... que não tem nenhuma deficiência, né? Uma troca de experiência. A formação durou seis dias e foram capacitados doze profissionais da TV Surdo. Estão todos de parabéns. Quer saber aonde está Edmilson ao governo? Não saia daí. Nós voltamos já. Quer saber como assistir a TV Surdo online? É fácil. Você tem duas opções. Pode ir pelo YouTube, procurar TV Surdo Moçambique. E poderá desfrutar de inúmeros vídeos de que o canal dispõe. Podendo assistir também aos programas da TV Surdo que são exibidos pela STV. Você pode também baixar o aplicativo móvel. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo. E de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia Inclusiva Olá, sejam bem-vindos ao segundo bloco do nosso programa. No primeiro bloco, ficamos a saber quais são os benefícios do aleitamento materno exclusivo. Aprendemos também as necessidades de uma dieta alimentar mais equilibrada para mulheres grávidas. Jovens querem beneficiar de maior acesso à informação e ao emprego. Eles acreditam que é o único caminho que pode ser usado para resolver os seus problemas e anseios. Jovens exigem educação de qualidade e facilidade de acesso à informação como garantia de oportunidade de emprego. A manifestação foi feita no festival alusivo ao Dia Internacional da Juventude, realizado na cidade de Maputo. Falamos de questões desde acesso a serviços de qualidade de saúde, de educação, que nos garantem ter acesso a oportunidades. Falamos das pessoas com deficiências, mais diversas deficiências, não apenas a deficiência auditiva, visual, mas também a deficiência física. Olhando para como a nossa própria cidade desenvolve, com rampas, com acesso a intérpretes, pessoas com deficiência auditiva, com acesso à informação traduzida em braile para que todos possam aceder. Então, para nós, se não incluirmos, nós estaremos a fazer a paz. A juventude, nos dias de hoje, está enfrentada por algumas dificuldades, principalmente naquilo que é acesso à informação, naquilo que pode haver a beneficiar a juventude. Então, acredito que organizações desse gênero acabam por abrir um bocadinho a menos dos jovens. Para os participantes, é urgente que a formação e a educação de qualidade cheguem aos distritos. A juventude está enfrentando problemas sérios sobre a falta de emprego, a informação que não chega e a educação lá nas zonas rurais. O tempo de agora não é trabalho, então, nós jovens devemos se impor em nosso próprio talento. Alguns jovens aproveitaram o evento para expor os seus serviços. Estou aqui para fazer uma exposição dos trabalhos que eu faço. Aqui tenho pastas, que são bolsas, da praia para verão. Tenho bolsinhas pequenas. Tenho carteiras para moedas, porta-moedas. Tenho essas pastas para computadores. Tenho aqui almofadas para sofás, como também para cama. Tenho camisas e tenho aí vestido. O evento foi organizado pelo Parlamento Juvenil e teve a participação de mais de 9 mil pessoas. Enquanto os jovens querem mais informação para lhes garantir emprego, as mães de crianças com deficiência querem que seus filhos sejam matriculados em escolas públicas. Estas manifestações foram coletadas a quando de um almoço beneficente por elas organizado para apoiar as crianças do infantário Dom Orión, localizado na cidade de Maputo, Missão Roque. Mães de crianças com necessidades educativas especiais reclamam a inclusão de seus filhos nas escolas públicas. Nicolia Zibia, por exemplo, diz que seu filho foi rejeitado por ser pessoa com deficiência. Fui a uma escola pública, quando chego lá para matricular o meu filho, disseram que ele não podia estudar naquela escola porque ele é uma criança especial. E eu perguntei, o que é uma criança especial? Disseram, ele é especial porque ele está com deficiência, sim. Meu filho é deficiente, mas isso não implica que ele chegue a uma escola especial. Então rejeitaram a ele, disseram que eu tinha que procurar uma escola especial para ele poder estudar. Estas mães temem que o futuro de seus filhos estejam comprometidos devido à sua rejeição, sobretudo do sistema de educação. Tivemos que olhar para o sistema que é adotado cá. Eu acho que ainda não chega a ser algo inclusivo, porque o que acontece é que nós estamos a criar escolas, não é? E estamos a pôr todos os meninos especiais numa escola ou num estabelecimento de ensino como se eles tivessem uma doença contagiosa, que pudessem contaminar os meninos ditos normais. Entretanto, e corremos um risco. Corremos um risco por quê? Na medida em que nós juntamos todos os meninos especiais numa escola, já estamos a correr um risco porque nem todas as patologias podem estar dentro de uma mesma sala. Como forma de fazer face a este problema, surge a cooperativa Luana Semeia Sorriso, composta por mais de crianças com necessidades educativas especiais. Ela procura defender os direitos destas crianças com recurso a obras de caridade. Portanto, a cooperativa é formada por um grupo de cerca de 60 mulheres, que são todas que têm filhos com limitações, não é? E decidimos unir as nossas forças, que é para lutar não só em torno dos nossos filhos, mas em torno de outras crianças que se encontram em situação semelhante à dos nossos filhos. As integrantes desta cooperativa apelam ao governo e à sociedade para pautar por políticas inclusivas. Nós queremos, de fato, ter essa educação que se diz inclusiva. Temos que começar a formar pessoal, a nível da educação, que possa acompanhar os nossos meninos. Eu apelava à sociedade, ao governo, se pudesse fazer algo por nós, se pudesse, nessas escolas normais, pudesse pôr lá mais duas salas, para poder atender os nossos filhos também. A cooperativa Luana Simeia Sorriso organizou um almoço beneficente para ajudar a esperto de 40 crianças que vivem no Dom Orião, em Maputo. A próxima gala será a 14 de setembro próximo, no Dom Orião, em Maputo. Muita força a mais! Não desistam dos vossos ideais! Agora, vamos à novela Edmilsa Governo. Como assim novela? É porque a história tem vários episódios de contornos, Carla. Inicialmente, Edmilsa acusava sua mãe de a estar a maltratar. E por isso, foi morar com Alíssima Bota, que na altura era sua advogada. Agora, acusa Alíssima Bota de também a ter tratado mal. Antes de ter recebido o prêmio, Edmilsa morava numa casa de desconhecidos na Maniça. Agora, ninguém sabe dizer onde ela se encontra. Sua família está bastante preocupada. Seu treinador, Narciso Fakir, que também foi premiado, sugeriu que o governo encontre uma casa para ela morar para evitar estes problemas todos e ajudá-la a preparar-se para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Abdul traz-nos mais detalhes desta reportagem. A atleta paraolímpica Edmilsa Goverm acusa Alíssima Bota de maus-tratos. Por isso, abandonou os seus cuidados. Alíssima Bota de maus-tratos. Alice era advogada da velocista num caso que apunha a sua mãe, também acusada de violência. Eu preferia abandonar o caso. Não estava lá muito satisfeita também por lá. Então, acho que os tratos eram mais diferentes, mais graves. Então, não gostei muito de lá estar. E pronto. Então, eu preferia abandonar tudo e concentrar-me para o que é o melhor. Concentrar-me para os Jogos do Tóquio, para a minha preparação, que é o mais eficaz. Sou muito nova, então tenho que concentrar-me para aquilo que vai beneficiar-me como miúda, como alguém, como melhor atleta no futuro. Então, eu queria limpar um bocadinho o meu nome. Queria estar assim, bem, e afastar-me daquilo que não me fazia bem. A advogada diz que a atleta está desencaminhada e, para tentar recuperá-la, ela juntou-se à mãe. Tentei compreender o que é que estava-se a passar. E, de fato, a miúda está a perder-se. É um dos motivos que a mãe ligou-me a dizer que ela vai receber o prêmio para estarmos a discutir com os dirigentes, porque isto é para o futuro dela. E, sendo para o futuro dela, há que a mãe saber orientar a ela para que ela não caia na rua. Depois de ter abandonado a casa de Alice Mabota, onde vivia no decorso do processo que apunha a mãe, a corredora chegou a viver na vila da Manhissa, estando agora em parte incerta. Estava na Manhissa, mas na Manhissa fugiu também. Já não sabemos onde é que estamos. É por isso que estamos preocupados e estamos aqui. Narciso Fakir, treinador de Dimilsa, está agastado com a situação e pede ao Ministério da Juventude e Desportos para conceder uma casa à atleta, para que ela não perca o foco. O Estado devia, pelo menos, arranjar uma casa, pode ser aqui na vila, e colocar a minha de lá, e continuarmos a trabalhar. Então, pelo que eu estou a ver, ela não quer viver exatamente com a família. Então, ela para não andar de um lado para o outro, ok? Ela devia se ver essa questão, ou coloquem ela na vila olímpica, e continuamos a trabalhar. Na vila olímpica, de certeza, vão lhe apoiar com um pouco de tudo. E de Dimilsa, o governo faltou aos exames extraordinários da 12ª classe, realizados em julho último, que habilitariam a candidatar-se a uma bolsa fora do país. Esperamos que essa novela tenha um desfecho positivo para a nossa atleta. Agora, vamos a mais um intervalo. No 3º e último bloco, veremos a rubrica Mais Vida e Aula de Língua de Sinais. Olá, uma vez mais. Bem-vindo ao 3º e último bloco do nosso programa. Agora, é chegada a hora da rubrica Mais Vida. A TV Sordo, com a ajuda de parceiros e pessoas de boa vontade, tem desenvolvido trabalhos de responsabilidade social, através dos quais tem ajudado jovens estudantes, e não só. Hoje, o nosso convidado é o diretor de Advocacia e Saúde da TV Sordo, Imerson Chilovec. Aqui em Saúde, e muito obrigado por ter aceito o convite do Mais Vida, e como tem sido o trabalho de responsabilidade social na TV Sordo. Muito obrigado pelo convite, Abdu. Bem, temos recebido inúmeras casos de pessoas com deficiência, e não só, que encontram-se em situações realmente complicadas. Elas contam-nos as suas histórias. Então, o que a gente faz é pegar-nos as histórias, primeiramente pedir permissão para que possamos expor. E assim, bem, procuramos apoio de modo que possamos ajudá-las. E como tem sido feito as campanhas? Também. A gente busca apoio nas redes sociais, e procuramos parceiros, pequenos, grandes, médias, empresas, enfim. Mas temos atuado mais nas redes sociais, e o que fazemos é pegar nas histórias destas pessoas, expor elas. As pessoas solidarizam-se, vão tirando o pouco que têm. Enfim, vamos recoletando esse pouco aqui. Porque, depois de uma campanha num determinado âmbito, acaba sendo algo significante, e ofertamos às pessoas, tem sido mais nas redes sociais. E na área de saúde, que trabalho tem desenvolvido? Temos estado a trabalhar, principalmente, com a comunicação no setor da saúde, porque o que tem estado a acontecer é que, por exemplo, temos muitos técnicos de saúde que não têm conhecimento da língua de sinais, por exemplo, e o acesso para medicamentos, para pessoas com deficiência visual, eles não veem braile, enfim. Temos estado nesta luta. O que procuramos fazer é estabelecer uma comunicação entre o setor da saúde e a comunidade de pessoas com deficiência. Promovemos campanhas inclusivas, promovemos palestras igualmente inclusivas para as pessoas com deficiência. O que motiva a fazer esse trabalho? Penso que, parte do princípio do humanismo, é sempre necessário ajudarmos o mundo a tornar-se cada vez mais inclusivo e acessível. Afinal, até versurdo, é isso aí mesmo, é sinônimo de inclusão. Então, não faria sentido que a gente se distanciasse dos trabalhos de responsabilidade social, pelo que não simplesmente publicitamos em reportagens, em entrevistas, em forma inclusiva. Não, pretendemos também promover a inclusão através de trabalhos de responsabilidade social e não só. Trabalhos futuros? Bem, para o futuro, pretendemos expandir as nossas atividades para as províncias. Infelizmente, agora não temos conseguido meios financeiros para desenvolver das atividades nas províncias. Gostaríamos, por exemplo, de organizar palestras para pessoas com deficiência na província de Gaza, em todo o país. Mas ainda estamos a tentar negociar de modo que hajam fundos para isso. Porque há muitas pessoas com deficiência espalhadas pelo país inteiro que necessitam das mesmas oportunidades, como as que as pessoas de uma ponta têm se beneficiado. Então, o nosso foco agora é esse. Últimas considerações? Gostaria de agradecer a todos que têm nos apoiado nos nossos trabalhos de responsabilidade social. Sem vocês, seria quase impossível fazer o que estamos a fazer. Penso que, sendo mais solidários, sendo mais atenciosos para o próximo, ajudaremos a construir um Moçambique melhor, mais inclusivo e mais acessível. E você, sempre que tiver algo que pretenda doar, sejam cadernos, computadores, enfim, o seu foco pode ver entregar as instalações de TV surdo. Faremos questão de encaminhar isso a alguém que realmente necessite? Exato. Foi assim que tivemos essa conversa interessante, não é? E para si, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado. Até daqui a sete dias. Muito obrigada, Abdu. Carla, agora é hora de aula de língua de sinais. Bem-vindo ao espaço de língua de sinais. Como pode dizer pedreiro em língua de sinais? Vou explicar-lhe. Pedreiro. Carpinteiro Mecânico Eletricista Cozinheiro Pode dizer sozinho Pedreiro Mecânico Eletricista Cozinheiro Carpinteiro É fácil, não é? Como pode dizer pedreiro em língua de sinais? Pedreiro Mecânico Carpinteiro Eletricista Cozinheiro Pode dizer sozinho Pedreiro Mecânico Eletricista Carpinteiro Cozinheiro Parabéns É fácil, não é? Tchauzinho Não se esqueça de exercitar aí em casa Continue a praticar É fácil Nós ficamos por aqui Marcamos o próximo encontro para a próxima semana Fica bem 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 Fica bem